Amor Amor é privilégio de maduros, estendidos na mais estreita cama, que se torna a mais larga e mais relvosa, roçando em cada poro o céu do corpo. É isto, amor. O ganho não previsto, o prêmio subterrâneo e corroscante, leitura de relâmpago cifrado que, decifrado, nada mais existe, valendo a pena e o preço do terrestre. Salvo minuto de ouro no relógio minúsculo, vibrando no crepúsculo. Amor é o que se aprende no limite, depois de se arquivar toda a ciência, herdada ou vida. Amor começa tarde. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Letra ver, vamos lá. Obrigado.